O assunto informa o embaixador Brasil e o Timor-Leste, Aldemo García, para jornalistas, Zirá, Rafaim, Rassorumalo, Rochefe Estado, que já estão em opinião, quando a situação está em relação ao Partido Político Tolo, que já está em relação ao Partido Político Tolo, que já está em relação ao Partido Político Tolo, e que já está em relação ao Parlamento Nacional. O presidente da República, o presidente Luolo, me convidou gentilmente para vir hoje aqui ao Palácio para explicar a nova situação política do país, vivida em Timor-Leste, a formação da nova maioria no Parlamento Nacional, formada pelos partidos Fretili, PLP e Conto, e que, a partir de agora, se esperava um processo de estabilização política no país nos próximos meses. Tivemos uma conversa franca. Eu manifestei a minha opinião, o governo brasileiro está muito feliz, de que foi constituída uma nova maioria, e isso tudo levará, nos próximos meses, a uma estabilização e a volta aos trabalhos no Timor-Leste. Aproveitei também a oportunidade para parabenizar o governo timorense e o país como um todo por ter lidado tão bem com a questão do combate ao Covid-19, ao coronavírus. O país, como vocês sabem, só tinha 24 casos. Enquanto Ia Sorumuto nem Mós colhia com a cooperação entre o governo Timor-Leste, o governo Brasil e o futuro. Gasparinha de Souza, Anisieto Leite, Xiemen.